Em nosso último quadro Viver Bem especial Outubro Rosa, nós vamos falar sobre tipos de cânceres ginecológicos mais comuns em mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a cada ano aqui no Brasil, cerca de 30 mil mulheres recebem algum diagnóstico da doença. Para falarmos sobre os tipos, sobre prevenção e a importância do diagnóstico precoce, a entrevistada de hoje é a médica ginecologista Caroline Duarte. Olá doutora, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite Carol, eu que agradeço. Sempre bom vir aqui conversar com você e falar para o nosso público feminino. Doutora, ao longo do mês de outubro nós falamos aqui sobre câncer de mama, sobre câncer de colo de útero, mas esses não são os únicos tipos de câncer que acometem as mulheres. Existem outros tipos de cânceres ginecológicos que nós precisamos ficar atentas? Com certeza Carol. Hoje a gente fala câncer de mama responsável mais ou menos por 20% dos cânceres femininos. Depois a gente tem o câncer de colo do útero responsável por mais ou menos 8%. Mas sem dúvida, não menos importante, a gente tem que pensar no câncer de ovário que acometem mulheres acima dos 50 anos, que normalmente os sintomas são muito silenciosos. Quando a gente percebe os sintomas, o caso normalmente já está bem avançado, então a prevenção, os exames de rotina ginecológica são muito importantes. Os sintomas principais do câncer de ovário é dor na região da pelve, alteração do ciclo menstrual, massa palpável no abdômen, sensação de cansaço, de fadiga e perda de peso. Aí a gente tem um outro câncer bem frequente na população mais idosa, que é o câncer de endométrio. Esse câncer de endométrio também é um câncer silencioso. Ele dá, normalmente, em mulheres acima dos 60 anos e ele vem como sintoma de também irregularidade menstrual, principalmente sangramento pós-menopausa. E o grande fator de risco para o câncer de endométrio é o uso do tamoxifeno, que é o medicamento que é usado no câncer de mama. Então tem que ser avaliado sempre o endométrio quando faz uso desse medicamento. Menopausa tardia, menstruação muito precoce. Também outro fator de risco importante é obesidade, obesidade, sedentarismo. Tudo isso interfere. Interfere. Aí tem outro tipo de câncer menos frequente, mas não menos importante, que é o câncer de vulva e de vagina. Normalmente, as lesões, ele é um câncer que demora também para perceber. Ele, a vagina, normalmente, nodulação intravaginal, sangramento durante a relação, sangramento anormal e secreções fora do período menstrual, são sintomas do câncer de vagina. E do câncer de vulva, normalmente, lesões de pele, com prurido, com ulcerações, com alteração da coloração da pele e sangramento. Então tem que ficar bem atento a isso. Um pouquinho também, a doutora aproveitou aqui e falou já sobre principais causas, né? Na verdade, as mais comuns, né? O sedentarismo, a obesidade. É importante a gente ter esse cuidado com a saúde, doutora? Ficar atenta, né? A gente tem batido aqui na tecla também sobre a visita regular ao ginecologista nesse período difícil da pandemia, né? Foram anos aí de 2020, 2021, a gente sabe que muitas mulheres deixaram de consultar o seu ginecologista. Então, precisa, né? Ir ao médico, fazer os exames de rotina, tudo isso é muito importante. É muito importante, Carol. E isso, a gente, em qualquer momento da nossa vida, né? A mulher deve consultar rigorosamente o ginecologista uma vez ao ano. Porque todos esses cânceres que a gente conversou, se tiver um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande. Por exemplo, mama, 90% de chance de cura se tiver um diagnóstico precoce. Vulva também, endométrio também e ovário também. Então, a ida regular ao ginecologista, às vezes você não percebe, mas um exame complementar, um ultrassom transvaginal ou um simples exame físico, a gente já consegue detectar esses tipos de câncer. E sem dúvida, o sedentarismo é um dos fatores de risco bem importantes. A alimentação, alimentos ultraprocessados, a exposição à radiação também é um fator de risco, né? Principalmente para o câncer de mama. Hereditariedade é outro fator de risco. Principalmente falando em mama, principalmente falando em ovário, as alterações do BRCA1, do BRCA2, que tem essa ligação câncer de mama e ovário. Então, tem que ficar atento tudo a isso. Tá certo. Doutora, a gente falou aqui sobre, enfim, hábitos saudáveis, sobre prevenção. Então, tudo isso para a mulherada que nos acompanha é um combo, né? A gente precisa cuidar da gente, porque a gente como mulher, às vezes cuida dos filhos, cuida do marido, se preocupa com os pais e acaba esquecendo muitas vezes de nós. Então, uma vez ao ano, pelo menos visita no ginecologista e esses cuidados todos com a saúde, a gente viu até uma matéria anterior falando sobre a prática de exercício físico. Tudo isso pode auxiliar e ajudar a prevenir, a dar mais longevidade à mulher, né, doutora? Com certeza, Carol. Nosso corpo reflete muito o que a gente planta durante a vida toda, né? Então, se a gente adquirir hábitos saudáveis de não fumar, de não beber, de praticar atividade física, de ter uma alimentação saudável, sem os ultraprocessados, que são tão atraentes, porque são tão rápidos e práticos de fazer, sem fast food, né? Com certeza, a gente consegue procurar o ginecologista também, a gente consegue prevenir grande parte dos tumores. E em caso de qualquer tipo de sintoma, como a doutora explanou aqui, dores, algo diferente, porque a gente que é mulher, a gente também se conhece, né? Com certeza. A gente se entende. Então, quando a gente percebe que algo não está bem, o primeiro passo é a procura de um profissional. Com certeza, absoluta. Uma das coisas que nos chamam sempre muita atenção é sangramento, né? Sangramento durante a relação, por exemplo, nunca é normal. Pode sinalizar um câncer de colo, pode sinalizar um câncer de vagina, pode sinalizar um câncer de ovário, de endométrio, um sangramento fora, por exemplo, uma menopausa, né? Começar a ter um sangramento. Então, ah, eu fui no ginecologista fazem seis meses. Eu comecei a ter um sangramento? Procure, mesmo que não faça. Um ano. Qualquer sinal de alerta precisa procurar novamente o ginecologista. Tá certo. Então, sobre câncer ginecológico ou tipos de câncer ginecológicos, que às vezes falamos pouco sobre eles. Hoje a nossa entrevistada foi a médica ginecologista, Caroline Duarte, que nos trouxe a explicações e um alerta, não só para o câncer de mama e de colo de útero, mas para outros tipos de cânceres também. Doutora, eu agradeço a tua presença e a entrevista de hoje. Eu que agradeço, Carol. É muito importante esse quadro. Você é uma pessoa muito especial. Obrigada por nos chamar. Eu que agradeço.